Tem uma história legal do Rincon com o Marcelinho. O Marcelinho sempre foi da igreja, né? Sempre tomou o negócio dele escondido. E o Marcelinho é muito amigo do Amaral. Eles montaram até um grupo, é o Divina Inspiração. E aí o Marcelinho dividiu o quarto com o Índio. O Marcelinho chegou no meu quarto e falou, Vampi, vamos tirar o Rincon do time, cara. Se a gente botar o Amaral, o time fica mais rápido e vamos ganhar mais fácil. Falei, você é louco, ó. Você tá arrumando confusão com o capitão do time. Ele foi, não arrumou nada no meu quarto. Foi no quarto do Edilson. O Edilson, você jogou com o Amaral no Palmeiras? Pô, vamos botar o Amaral, seu amigo do Amaral. Moraram juntos, Edilson. O Amaral é meu amigo, mas o Negão joga muito, ó. Vê lá a merda que você tá fazendo, hein? O Marcelinho não se contentou e deu uma entrevista que saiu assim, ó. Marcelinho exige a saída do Rincon do time. E eu nunca acordei pra tomar café da manhã. A gente tá em Antibaia. O que será, né, Fábio? É que eu dormia muito tarde. E aí, também a Antibaia, na hora do almoço, o Rincon fala, ó, ó, quero reunião no meu quarto hoje. Falei, pô, reunião de novo? Aí Edilson falou, pô, você não vai merda não o que o Marcelo fez? Falei o que foi. Deu uma entrevista e falou, sabe, todos os veículos de comunicações que o Rincon tem que sair do time. Fomos pro quarto do Rincon. O Rincon pega. Folha de São Paulo. O lance. Ô, ô, Marcelo, o que é isso aqui, Marcelo? O Marcelinho falou, ô, Fred, não tomando curta, acreditando na imprensa, pô. O Rincon falou, não cheguei você. Pegou no pescoço. As pernas do Marcelo ficavam assim. E a galera deixadíssima, dando separar. Separamos e tal. Três dias depois a gente foi pra Bolívia jogar pela Libertadores contra o Jorge Luiz. Faltava três minutos pra terminar o primeiro tempo. O Edilson perdeu uma bola, deu um contra-ataque. O Rincon falou, ô, Edilson, toca a bola. O Edilson falou, ó, tô tomando curva, você é o que mais erra no time e quer reclamar de mim. Pra que foi falar isso? Terminou o primeiro tempo. Centro do lado do Edilson, no vestiário. Vinha o Rincon. Que ele começa fininho aqui embaixo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, chega aqui na barriga, parece que tem um Tabete da Lá, que tá no estrito. Negão de olho vermelho é bravo. O Edilson falou, o Edilson aí deu dois passos pra trás, o que você quer falar comigo? Não, eu só quero conversar com você. A gente falou, quem conversar, o cara, você quer me bater? Você bateu no Marcelinho, que é pequeno. Quer me bater? Bate no Vampeta, que é do seu tamanho. Aí eu falei, opa, tô separando aqui, o cara é meu amigo. E aí o Evaristo de Macedo é o treinador do time. O Evaristo, calma aí, gente. Aí o Ney, era o goleiro do Corinthians, era o Dina. Calma aí, tamo ganhando de 1x0. O Evaristo falou, você cala a boca que você não é estrela. As estrelas podem brigar que você entenda. Puta sacanagem, o cara ainda tá aqui. Rolou aquela treta também de Edilson com o Paulo Nunes. Nessa hora, você tava ali, você separou, você correu. Vocês eram amigos dos caras do Palmeiras? Era amigo, todo mundo amigo. O Palmeiras tinha eliminado a gente na Libertadores, nos Fenas. E na semana seguinte, era a final do Paulista. Nós perdemos numa quarta-feira nos Fenas de Palmeiras. E domingo era de novo o golinho de Palmeiras. Metemos 3x0 no Palmeiras. E aí, o Palmeiras, quando elimina a gente, ele precisa ser campeão paulista. Ele tem que ganhar com 4 gols de diferença. E o Tomizete Baird disse, falou, pô, velho. E o Palmeiras entra no jogo, todo mundo com o cabelo pintado de verde. Ele disse, pô, como é que a gente vai sacanear esses caras aí? O Dinei falou, ó. Ah, o Paulo Nunes gosta de imitar a feiticeira, a tiazinha. A tiazinha. A tiazinha. A tiazinha, a tiazinha, a tiazinha, a tiazinha, a tiazinha, a tiazinha, a tiazinha. Se tiver ganhando, vou atravessar o campo fazendo embaixada. Alguém do banco gritou, ah, Dilson, falta 8. Só avisou, né? Ah, Dilson pegou a bola, faz embaixada, o pau fechou. O time do Palmeiras, muito mais forte em estatura. Crebão, Oséas, Ivarola, Roque Júnior. É Bahia, o time do Correia. Marcelinho, Ricardinho, Índio. É, Dilson. Eu falei, o quê? Bafei Oséas, que era Bahia, né? Era meu conterrâneo. No pau, quando o pau fechou, eu peguei Oséas. Segurei Oséas e falei, ó, e se levar um, ou seja, onde cê mora na Bahia, eu te pego lá. No metro. Na semana seguinte, tinha um bar na Avenida Sumaré, chamado Balo Arche. Os jogadores do Palmeiras, normalmente, frequentavam lá, né? E aí, eu fui lá com o Edilson. O Edilson foi mais uns quatro parceiros dele. O Paulo Nunes, os caras tudo. Edilson, e aí, agora, como é que vai ficar a confusão? Pô, ficou aquilo lá dentro de campo, não sei o quê. Já sentamos todo mundo juntos. Eu acoltei com pano bar pra mim, que até hoje eu. E já morreu todos os assuntos, e depois fomos todo mundo pra Copa do Mundo. E o Júnior, que é baiano, é o que chuta a bola no Edilson. E hoje, todo mundo parceiro. Uai, seu app de vídeos curtos.